Mais alunos estão passando do ensino privado para o público em meio à pandemia. Conta a Mayra Gamar. Dados do governo... 12 mil alunos se transferiram de escolas particulares para a rede estadual de ensino entre janeiro e agosto deste ano. A alta é de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os motivos estão o desemprego dos pais e as incertezas em relação à economia por causa da pandemia do coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, aliás da Educação, os colégios públicos têm vagas para todos e a matrícula pode ser feita pela internet.